Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Preparamos-nos com muita alegria para o dia de domingo A luz do Evangelho que será proclamado amanhã em nossas missas Tomamos como tema de nossa meditação de hoje Aprendendo a viver Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia Mas ele não queria que ninguém o soubesse Ele ensinava seus discípulos Irmãos, Jesus foi reconhecido e chamado muitas vezes de Rabi, Mestre Reuniu em torno de si discípulos Que dele aprendiam as lições da vida E ele os ensinava aproveitando os encontros e os desencontros diários Tudo se transformava em lição de vida Uma das mais incômodas lições E a mais decisiva foi o anúncio da paixão Feito por Jesus e pelo menos por três vezes repetiu este anúncio Mas diz o Evangelho de São Marcos Eles não compreendiam o que eles diziam E tinham como estudantes Eram como estudantes cujo interesse não tem coragem de ir ao fundo das questões E sabemos que no final das contas Na hora decisiva Vamos chamá-los assim A turma de alunos Os discípulos de Jesus Eles se dispersaram Após a ressurreição Jesus apareceu aos onze discípulos Enquanto estavam numa refeição E ele então os criticou Pela falta de fé E pela dureza de coração Porque não tinham acreditado naqueles que eu tinham visto Ressuscitado Com eles e muitas vezes Como se fôssemos gazeteiros Na escola do discipulado Aprendamos de novo Entremos de novo Na escola com Jesus Aprendendo a viver Quando crianças Nossos pais nos ensinaram lições de civilidade Quantas vezes ouvimos recomendações Tão concretas quanto importantes Não avançar na comida Esperar os outros servirem primeiro Dizer muito obrigado A palavrinha mágica Pedir a benção Lavar as mãos Prestar atenção Não dizer palavrões E se as nossas famílias Foram e são cristãs Também tivemos a alegria De ouvir O ensinamento de que O que se faz ao próximo É ao próprio Jesus Que fazemos E querido irmão E querido irmão Querida irmã Quantas e belas lições Nos deixaram Os gestos de caridade Daqueles que nos precederam No caminho da vida Lições que imprimiram Em nossos corações Valores Que dão um timbre Diferente Aquilo que fazemos Pela vida fora E como é de pequeno Que se torce o pepino Ou aprendemos cedo Ou então Deus nos dará sim Oportunidade Para nos convertermos E para aprender a viver de novo Você e eu Somos chamados A fazer-nos crianças Depois de grandes E dizer Eu tenho muito a aprender E entrar na escola De Jesus Os discípulos de Jesus Entraram sim Continuamente em tal escola Quando no meio do caminho Disputavam os primeiros lugares E nós ouviremos Essa história amanhã No evangelho Ou quando queriam Saber quem era o maior Jesus convida Numa das lições Mais preciosas A assumirem O último lugar O espaço Do serviço humilde Levando os fardos Uns dos outros E como Ensinava depois O Beato João Paulo II Na carta apostólica Novo Milênio Neunte Dizia Rejeitando as tentações egoístas Que nos envolvem E geram competição Arrivismo Suspeitas E ciúmes Temos que aprender Temos que aprender De novo Mas você sabe Junto comigo O mundo Competitivo Em que nós vivemos Convida A uma corrida Tantas vezes Desenfreada E desrespeitosa Desrespeitosa A dignidade E aos direitos básicos Das pessoas humanas No vale tudo Cotidiano Percorre-se E que podem ser Assistidos Pelos meios De comunicação Para passar A frente Conquistar E manter O poder Os limites Éticos E morais São ignorados Ou desprezados E as cifras Descritas Pelo menos Em milhões Causam indignação Aos que têm Um mínimo De consciência Da cidadania Menos mal Que alguma luz Esperamos Consistente Aparece No fundo Do túnel Por aquilo Que temos Visto E ouvido Dos noticiários Das últimas Semanas Aproveito A oportunidade Para neste Aprendendo a viver Que é a nossa Conversa Com o meu povo De hoje Para fazer Algumas observações Que nos ajudem A preparar-nos A participação Neste Grande direito E dever De cidadania Que são as eleições Que se aproximam A disputa Pelo poder Legislativo E executivo Municipal Corrente Nesses dias Precedentes Às eleições Esta luta É legítima Numa sociedade Democrática Mas cabe Aos cidadãos O filtro Da consciência Que lhes Possibilite Decidir bem Alçando Alçando Aos cargos Em jogo Pessoas Pessoas Que sejam Dignas As melhores Ou vamos Vamos ser realistas Pelo menos Pelo menos Todos os irmãos É bom É bom saber É bom saber Procurar saber Em que companhia Essas pessoas Que se apresentam Agora Querendo submeter-se Ao nosso voto Em que companhia Andaram Ou andam Para recordar Então Os sábios Conselhos Dos mais velhos Que nos Nos recomendavam Andar em boa Companhia E nós também Sermos Boa companhia Irmãos E irmãs Quem compartilhou Aventuras Com as muitas Quadrilhas existentes Pode até mudar Mas é bom verificar Com calma Para ver se houve Uma conversão Uma mudança Muito séria Foram ainda Os nossos pais Que ensinaram O quanto São complicadas As pessoas Que contam Muitas vantagens Se eu me refiro As nossas aventuras De crianças Vocês se lembram O valentão Da esquina O que pensa Ser dono Da rua Ou do mundo Costuma ter Muita coisa A esconder Espero que nós Sejamos mais sábios Pois as promessas Apresentadas Nas campanhas São muitas Vezes Irreais Irrealizáveis Enfim Há valores Que devem servir De filtro Para nós escolhermos Os candidatos Há valores Que nós Cristãos Consideramos Irrenunciáveis O valor da vida Desde a fecundação Até o seu caso Natural Um candidato Que aprovasse O aborto A nossa consciência Não nos permite Dar o nosso voto O plano De Deus Que criou O homem e a mulher No maravilhoso Projeto De realização Descrito No livro Do Gênesis Querem saber Como o homem e mulher Devem viver É bom ler O livro Do Gênesis Deus os criou Homem e mulher Ainda que Haja pessoas Que apresentem Outros projetos Temos A coragem De dizer Que como cristãos Nós acreditamos Naquilo que está Expresso na Bíblia A dignidade Do matrimônio E da família Como os candidatos Consideram O matrimônio E a família A não interferência Dos poderes públicos Na paternidade Na maternidade Responsáveis Quando os poderes públicos Querem interferir Na vida da família E esse direito É dos casais Outro princípio Para nós Que serve de filtro Para escolher um candidato A liberdade Religiosa E daí por diante Muitos outros valores Que decorrem Das coisas Que nós temos Como profissão Da nossa fé Dentro de tal Horizonte Se queremos Aprender a viver E aproveitando Desses dias Que nos separam Das eleições Eu quero observar Resta-nos Um pouco de tempo Para refletir E decidir Conscientemente O Senhor nos ajude Para que possamos Contribuir Nas próximas eleições Para uma sociedade Mais digna E mais justa Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Continuamos a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Estamos de volta Nesse último programa Da presente semana Para conversar com você E agora Provocados Digamos assim Pelas perguntas Que as pessoas Nos enviam E as perguntas Podem chegar Quando você Manda por e-mail Pode mandar por escrito Pode gravar E assim Quando você Manda para nós Ou então Quando as nossas Equipes Estão nos eventos Da arquidiocese Ou nas paróquias Sempre tem A possibilidade Para você Mandar as suas Perguntas As suas Inquietações E juntos Nós procuramos Crescer Nós vamos Aprender juntos Porque eu também Tenho que Aprender continuamente Aprendo com você Também com as suas Perguntas A primeira pergunta De hoje É de Bruno Barbosa Da paróquia Da Santa Cruz No Marco Vamos ouvi-la Com relação A questão Do Belém em missão Que é uma preparação Da arquidiocese de Belém Para os 400 anos Da nossa capital Paraense Eu queria saber O que existe Dentro do Belém em missão Dentro do plano De evangelização No sentido amplo No sentido geral Da arquidiocese de Belém Com relação As universidades Muito obrigado Bruno Uma pessoa muito querida Temos vivido Boas oportunidades De conversa Eu sei A qualidade De vida E testemunho Desse jovem Na paróquia Na família Na universidade Na renovação Carismática Católica No trabalho Obrigado Bruno Pela sua participação Pela sua pergunta E pela sua amizade O projeto De evangelização De Belém Esse projeto Ele é Muito importante Porque ele quer Arregimentar A todos nós Com uma Consciência Missionária Projeto Belém em missão Ele tem um núcleo Que é a formação De missionários Que termina agora No final do ano E nós teremos 2013 2014 2015 Com estas missões Nas diversas áreas Nós faremos No dia 11 de janeiro O envio E a entrega Da cruz Missionária A todos Estes missionários Que irão Depois Para as paróquias As paróquias Estão fazendo Seus retiros Estão preparando Seus missionários Então Uma paróquia Escolhe Uma área Ali se faz A missão Visitas As famílias Etc Naquela área Nós desejamos Que nasça Uma nova Comunidade De igreja Nasce Um círculo Bíblico Nasce Uma pequena Comunidade Nasce Uma comunidade Eclesial De base Nasce Um grupo De igreja Ali Naquele local Aí vão aparecer Os ministros Da palavra Que vão Acompanhar Para que aquela Iniciativa Seja levada Adiante Na mesma paróquia Depois vão Para outra área E assim por diante É como Acender Focos De incêndio Então esse é Vamos dizer assim É um primeiro plano Do projeto Belém em missão Mas eu enxergo Um outro plano E você me ajuda A responder Essa pergunta Exatamente Com o tipo De engajamento Que você Bruno E outros Universitários Têm E profissionais É que Qualquer movimento Qualquer grupo Qualquer serviço Tem que Absorver A mentalidade A perspectiva Do projeto Igreja de Belém em missão O trabalho Nas universidades Através Da pastoral universitária Através Dos grupos De oração universitária Trabalho Com os profissionais Que eu sei Que vocês realizam Muito Na renovação Carismática Católica Tudo isso Tem que estar Imbuído Do espírito Missionário Então A atividade Apostólica Que cada movimento Comunidade Serviço Realiza Tudo isso Nós vamos usar Essa expressão Nós adotamos Estimulamos Valorizamos Como expressão Como expressão Foram Foram gravadas Renovação carismática Católica Católica Evangelização Eu vejo Eu vejo com muito Otimismo A presença Da renovação carismática Católica Desejo que ela cresça Desejo que Todos os cantos Da nossa Arquidiocese Existem grupos Muito vivos Da renovação carismática Católica Que esses grupos Se formem bem Se engajem Na paróquia Tenham muito diálogo Com seus parocos Com as estruturas Da paróquia E ajudem A nossa igreja A evangelizar Pergunta seguinte É de Jefferson Também da paróquia De Santo Antônio Do Tucunduba Dom Beto Eu queria saber Qual é a sua Perspectiva Para esse Ciro deste ano Jefferson Eu Sempre fico Até rindo Porque toda hora As pessoas Perguntam assim Qual é a sua Emoção Do Ciro Até hoje As pessoas Acham que é o primeiro Ciro que eu estou Vivendo E até digo assim É sempre o primeiro Não só para mim Quanto para todas As pessoas Que vivem o Ciro Ele sempre é uma Graça especial Porque se fosse Uma repetição Nós nem iríamos Para o Ciro Nem participaríamos O Ciro tem A graça De ser Expressão Da novidade Do amor de Deus Por nós E do modelo Pelo exemplo E a intercessão De Nossa Senhora Cuja presença Simbolizada Pela Basílica Pela imagem Pela realização Do Ciro Tantas coisas Entrou de muita De uma forma Muito profunda No coração Do povo paraense Portanto Portanto Eu desejo E tenho essa Expectativa De uma grande Participação No Ciro De Nazaré 2012 Desejo que ninguém Fique parado em casa Que todos Que todos participem Desejo que a preparação Do Ciro A sua realização E depois a quinzena Do Ciro Signifique Um banho De mais paz De mais serenidade Superação Da violência Das agressividades Precisamos da paz Em nossa cidade Em nossas cidades Da nossa arquidiocese E certamente em outras Por esse estado Do Pará Afora Expectativa De que o Ciro Produza muitos frutos De vida De santidade De justiça De realização Para todos Tamires Também da paróquia De Santo Antônio Do Tocunduba Faz a próxima pergunta Dom Alberto Eu gostaria de saber Qual a participação E a importância Dos movimentos Dentro da igreja Inclusive O da renovação Carismática católica Eu já respondi Agora mesmo Sobre a renovação Carismática católica Tamires E eu amplio Falando a respeito Dos movimentos O Beato João Paulo II E também O nosso Papa Bento XVI Se expressaram Várias vezes Mostrando Que os movimentos Eclesiais São um dos Sinais Da nova Evangelização E de uma Grande primavera Na igreja É assim Que nós Consideramos A presença Dos movimentos A igreja A igreja A igreja está presente Nas paróquias E nas comunidades Que se reúnem Nessas paróquias E cada paróquia Dividida em Número tal De comunidades No entanto No entanto E são espaço E são espaço Para as pessoas Se realizarem Como igreja Hoje Uma pergunta De hoje É de Gleison Da paróquia São Pedro E São Paulo Do Guamá Como as paróquias Podem contribuir Para que este sírio Ele seja ainda Um maior sírio De todos os tempos Gleison Nós às vezes Temos essa preocupação De ser o maior De ser o melhor Eu penso Que a gente tem Que trabalhar Com muita humildade Muita simplicidade Vamos procurar Que o sírio Seja feito Segundo a vontade De Deus Com muita pregação Da palavra de Deus Com muita união Serenidade Devoção verdadeira A Nossa Senhora Respeito As pessoas Seriedade Para que ele deixe Frutos Muito importantes E muito bonitos Na vida Do nosso povo Então eu não digo O maior De todos os tempos Certamente é maior Porque até agora Cada ano O sírio cresceu Em número de pessoas Mas também Em organização Em seriedade Do seu trabalho Meu abraço Minha bênção Para este final de semana Para todos vocês Com alegria Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto